Ah, como eu queria ver vocês aqui, honrando o manto do Mengão, com raça e paixão. Mas, essa nação nunca vai esquecer, o Flamengo vai jogar, pra sempre por vocês. Olê, 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 olê. São dez estrelas a brilhar, no céu do meu Mengão. Olê, 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 olê. São dez estrelas a brilhar, no céu do meu Mengão. Olê! Olê. Lights, Olê!